O narcisista simplesmente quer saber como você está. Para isso vai inventar desculpas para chegar até a vítima. Vai pedir um favor qualquer alegando que a amizade ainda continua normal. Olá amigos de reflexão e luz. Sejam bem-vindos ao nosso espaço. Faça sua inscrição. Deixe também o seu like e o seu comentário. No conteúdo deste vídeo vou falar sobre uma condição possível de acontecer depois que o narcisista descartar você. Passados alguns dias do descarte, depois do difícil período onde a vítima fez de tudo para evitar seu abandono. Após muita humilhação e descaso, o narcisista poderá reaparecer através de algum meio de contato ainda disponível, para pedir algum favor a você. Lembre-se que o narcisista vai descartar deixando no mínimo um canal de comunicação ativo com a vítima. Não. Trata-se de querer sugar a vítima novamente. Neste caso o narcisista vai querer apenas espionar a vítima. Tudo para se certificar de como ela está se sentindo nos momentos iniciais do pós descarte. O ato de sugar a vítima de volta, poderá acontecer muito mais adiante, mas agora não. No momento o narcisista quer apenas assistir o seu sofrimento, ouvir a sua voz sofrida e triste, ter a certeza que, você esteja muito mal sem a presença dele ou sem a presença dela. O narcisista não vai sentir prazer em ver o seu sofrimento apenas no ato do descarte, quando você estará se debatendo no extremo desespero. Terá maior prazer em ver que esse sofrimento continua martirizando a vítima. Para isso ele precisa inventar uma história qualquer. Uma desculpinha esfarrapada qualquer para chegar até você, normalmente vão entrar em contato com a vítima de alguma forma para pedir um favor. Fará por meio de uma rápida ligação ou através de um e-mail, dificilmente será por outras vias, como um áudio por exemplo. Gostam de se apropriar de mídias menos populares nesta hora. Tudo planejado para dificultar a comunicação e demonstrar que não está com interesse em qualquer outra coisa, apenas buscando um favor mesmo. Entre esses possíveis pedidos de favores vão estar, o pedido do contato de alguém conhecido de ambos, alegando que perdeu, ou o interesse de alguma clínica médica que você conhecer. Enfim, tudo 10 culpas para sentir o seu estado emocional, por meio da voz e do nervosismo da vítima, esperando que você reclame mais uma vez, para ouvir um novo não. Esta condição está ligada diretamente à perversidade do narcisista, que não vai se conformar apenas em causar sofrimento, mas também saber como a pessoa está sofrendo. Que grau de dor conseguiu causar na outra pessoa? O narcisista não descarta uma pessoa e simplesmente tudo ficará esquecido. Ele ou ela quer acompanhar a vítima por muito tempo, mesmo que seja no anonimato. Esta curta aparição é a prova disso. Além do mais podemos aceitar, estas migalhas de atenção, que poderá reacender as esperanças na vítima aumentando a tortura. Dificilmente o narcisista vai descartar a vítima e desaparecer, sem antes dar essa espécie de canja, assim como fazem os artistas de um teatro. Aquele cantor quando está terminando seu show, sempre terá aquela volta ao palco depois de se despedir da sua plateia. Da mesma forma que a vítima vai estar pensando no abusador, o narcisista vai estar pensando na vítima, apenas com sentimentos e interesses opostos. Temos enorme dificuldade para chegar até o narcisista após o descarte ou talvez isso seja até impossível. Mas em contrapartida, o narcisista terá livre acesso até nós, toda a liberdade do mundo. Afinal é tudo que a vítima quer e espera que aconteça, ou seja, um sinal do narcisista, que, esteja voltando para os seus braços. Sendo assim deixará todas as portas abertas. Eles sabem disso, da nossa vulnerabilidade e da nossa espera por migalhas e pela volta. Por isso vai te pedir um favor qualquer, dar um pouco de prestígio momentâneo na sua ajuda, mas em seguida tudo voltará a ficar como antes. Não vai falar com você novamente. Por isso é tão importante que a vítima consiga adotar o contato zero logo em seguida do descarte, seguinte, estaria acabando com essa farra do narcisista e evitando recaídas. Mas sabemos da dificuldade em se fazer isso de imediato. Se com você tudo foi diferente, ou seja, nada disso aconteceu ao ser descartado ou ser descartada. Se o narcisista não inventou nenhuma forma de pedido de ajuda, certamente de alguma forma ele apareceu dias depois seja com outro tipo de desculpas, ou com alguma proposta ligada aos direitos de partilha. São extremamente inquietos e perturbados quando estão em fase de transição. Narcisista não sabe esperar, muito menos consegue viver com dúvidas e incertezas. O imediatismo faz parte da sua conduta rotineira e sempre apressada. Por isso a necessidade urgente em ter notícias de como você está, de como vai indo seu doloroso sofrimento. Saber que conseguiu machucar a outra pessoa servirá de troféu para o abusador narcisista. Inventam desculpas para poder se aproximar da vítima e ter esta certeza. Mas depois de algum tempo vão desaparecer de vez. O narcisista ao descartar alguém precisa criar um cenário de horrores, pois trata-se do melhor momento para ele. Sentem prazer pelo desprezo e pelo incômodo que vai estar causando. Enquanto isso vai estar de conversas com outras fontes, talvez até reclamando de você e te culpando pela situação. Eles se julgam injustiçados, sem nunca reconhecer que errou. Costumam dar rápidas aparições, para saber o seu estado emocional ou para transmitir alguma novidade que o envolva. Ou ainda para fazer você saber que ele está de novo amor por exemplo. A maldade do narcisista é algo sem limites. Obrigado por assistir. Compartilhe o conteúdo se você gostou. Reflexão e luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta.